E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e agora sim, finalmente eu vim trazer a crítica do quarto e último filme desse Rebuild de Evangelion. Eu trouxe essa semana um vídeo super especial falando de tudo o que você precisa saber antes de assistir esse último filme dessa tetralogia dos Rebuild Evangelion que está muito legal e bastante informativo, eu vou deixar em algum lugar aqui nos cards e agora sim. Vamos falar desse último filme, será que ele encerrou bem? Será que teve um fechamento à altura daquilo que o diretor queria trazer? Então vamos descobrir. Bom pessoal, antes de continuar eu já vou pedindo aí para você deixar seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito porque aqui nós sempre estamos trazendo conteúdos novos, essa semana por incrível que pareça eu estou muito otaku essa semana trazendo muitos conteúdos de animes então se você gosta de animes, gosta de cultura pop, você está no lugar certo. Bom galera, finalmente a Amazon Prime Video trouxe para a gente, nos deu esse presente, a gente pode dizer assim, desse último filme intitulado Evangelho 3.0 mais 1.0 que aqui no Brasil ficou conhecido com o subtítulo A Esperança. E esse subtítulo tem muito, mas muito a ver com o contexto da história. Enquanto o título original se chama Thrice Upon a Time, eu achei que A Esperança combinou muito mais com o contexto da história. A gente começa ali com o pessoal da Nerve que estão ali em Paris, que agora é uma cidade toda avermelhada e eles estão ali tentando impedir o ataque dos anjos e tal. Enquanto isso a turma do Shinji e os demais estão perambulando ali pelo Japão. Eu não vou me aprofundar muito aqui na história e nos acontecimentos porque essa análise aqui vai ser sem spoilers até porque muita gente ainda não assistiu e eu não quero estragar a experiência de vocês. Mas como experiência pessoal e como uma pessoa que é fã de Evangelion, que assistiu anime, que assistiu todos os outros filmes, eu digo que sim, que esse definitivamente é o filme que a franquia estava precisando. Era o final que essa franquia estava necessitando de nos mostrar. Então, enquanto o End of Evangelion foi um final assim que dividiu opiniões, que foi muito bom, por sinal eu particularmente gostei muito do final de End of Evangelion, mas eu senti que ficou confuso demais, acho que todo mundo concorda. Aqui, apesar de ter essa confusão, porque se não tiver confusão não é Evangelion, né? Então, a gente teve algumas resoluções, alguns mini-arcos de personagens que a gente conseguiu entender as motivações que a gente não conseguia entender nem no anime e nem nos filmes anteriores. O ato de abertura desse filme é muito frenético, com muita cena de ação e aquela coisa. E a gente teve um pequeno hiato ali de 14 anos, se eu não me engano, desde o último terceiro impacto. Então, agora o Shinji, juntamente com a Asuka e também a Rei, estão ali perambulando pelo Japão e tal. E o Shinji continua sofrendo em silêncio, a gente pode dizer assim. Ele aqui está muito calado, muito na dele. E é uma coisa assim que acho que incomoda todo mundo, porque eu desconheço uma pessoa que assiste Evangelion e que não goste do Shinji, porque acha que todo mundo detesta esse garoto. Então, aqui sim, você também vai pegar ranço dele. Porque ele é o tempo todo calado, o tempo todo na dele, não quer comer, não quer conversar e aquela coisa. Então, praticamente ele não mudou nada dos filmes anteriores pra cá. Só que em End of Evangelion ele estava muito pior. Nossa, no End of Evangelion eu queria matar aquele garoto, velho. Bom, agora eu preciso enfatizar aqui sobre a qualidade da animação. Bom, o filme ele tem duas horas e meia de duração, então é um filme gigante, você tem que assistir com bastante calma. E eu posso dizer pra vocês que a qualidade está muito, mas muito boa. Não apenas a questão do 2D, né, que é a animação normal, a animação convencional, mas também o uso do 3D e do CGI aqui, principalmente nas cenas de batalha. É claro que alguns momentos pode gerar um pouquinho de estranheza. Talvez você vai ter uma sensação um pouquinho desconfortável, porque não é algo que você está habituado a ver. Então, teve sim algumas cenas que eles utilizaram muita computação gráfica. Que beleza, ficou bonito, né, deu um tom bem bonito assim para o filme, mas para aquela pessoa que não está muito acostumada com esse tipo de coisa em um filme, em anime, talvez possa estranhar um pouco. Mas eu não digo que foi ruim, pra mim a experiência foi muito gratificante. Então, as cenas estão muito bem dirigidas, então tem momentos que a câmera sacode, não apenas em cenas de batalha, tem uma cena lá muito curiosa da Asuka brigando com o Shinji. Isso aqui é um spoiler inocente e a gente vê essa movimentação da câmera filmando ela de cima, filmando ela do lado, filmando ela de baixo pra cima. E aquela coisa, aquela tremedeira, eu falei, caraca, velho, tipo assim, uma cena muito simples, que não necessitava eles utilizarem esse recurso, mas eu achei que empregou bem nesse momento. Bom, e também a gente tem que falar da trilha sonora, que aqui continua muito boa. E não apenas a trilha sonora incidental, a gente teve algumas músicas cantadas que eu achei que ficaram muito boas. Então, praticamente esse filme foi uma carta de amor aos fãs de Evangelion e também ele meio que quer abraçar um pouco do novo público. Então, eu senti que esse último filme teve menos fanservice e mais entrega, entendeu? E mais entrega de conteúdo. Eu acho que esse é o filme que o Hideaki Anno idealizou desde os primórdios, desde os anos 90, desde o final do anime clássico. Então, se isso era o propósito dele, ele conseguiu entregar perfeitamente, porque eu achei um final muito satisfatório. É claro, tem algumas coisas ali, algumas coisas aqui, que ainda ficam confusas, que ainda ficam umas pontinhas soltas, mas o núcleo principal, o arco principal, ficou bem fechadinho. Eu gostei, não tenho do que me arrepender e vale super a pena vocês assistirem. Em uma entrevista, o diretor Hideaki Anno falou do futuro da franquia. Ele primeiro disse que deixou bem claro que não tem planos de fazer uma sequência, que realmente esse último filme, de fato, é o final definitivo, mas que ele pretende, talvez num futuro próximo, revisitar a franquia, principalmente para contar sobre esse período dos 14 anos que passaram desde o terceiro impacto até os acontecimentos desse filme. Então, é possível que daqui a alguns anos, quem sabe, a gente tenha mais algum filme ou algum especial, algum ovo aí de evangelho. Bom, encerro esse vídeo dizendo que esse último filme de evangelho 3.0 mais 1.0, A Esperança, está muito bom. Corre na Amazon Prime Video para ver. Inclusive, tem o link aqui na descrição de associados. Se você clicar no link que eu deixo aqui na descrição, você vai ganhar 30 dias grátis de Amazon Prime Video. Além de você estar desfrutando de evangelho, de vários conteúdos da Amazon, você também vai estar ajudando esse canal com o link de associado. Então, evangelho 3.0 mais 1.0, A Esperança, nota 9. Muito obrigado, galera, por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações, porque aqui sempre a gente está trazendo novos conteúdos para vocês. Beleza? Beijão e até a próxima.